Ahn? Não é legal! Mantenha calma e faça como eu! Uau! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Britney! Oi, Riley! Oh, quem é aquele? É um mundo novo e brilhante! Siga esse caminho, garota! Oi, Cris! Oi, Barbie! Tão bom! O quê? Preciso conferir! Vamos lá, você é mais corajosa do que pensa! Não, não é justo! Foi apenas um sonho! Oh! Está tudo bem! Eu quero uma cauda de sereia! Todo mundo tem algum segredo! E o meu é ser uma sereia! Oh, que gracinha! Sou uma Barbie Girl! Não, está na hora de mudar! Observe e verá! Eu vou fazer parte do mundo das sereias! Mas como faço? Você pode ser o que quiser! Sério? Sim, você está certa! É hora de começar a festa! Ah, sim! Isso para a mágica! Vou provar para conferir o tamanho! Perfeito! Não, espere! Pareço mais uma foca do que uma sereia! Ah, mas eu tenho o truque certo! Isso pode manter os dois pés unidos e firmes! Vou dar voltas e mais voltas, sim! Feito! Dê uma olhada nisso! Uou! Tenho que aprender a caminhar! Oh, é muito difícil! É muito mais fácil na água! Está brincando, certo? Madrinha fashionista, preciso da sua ajuda! Já vou indo só um instante! Você acabou de me deixar! Eu disse! Oh, isso não está bom, querida! Nem um pouco bom! É tão útil! Não! Calma, querida! Venha comigo! Então que a chuva caia sobre mim! Veja suas escamas! Uau! Estou tão bonita! Estou pronta! Não exatamente, mas logo você estará! Sim! Uau! O que foi agora? Mas o que aconteceu? É uma lagarta brilhante! Garota, mantenha tudo no lugar com o sutiã novo! Eles estão caindo? Precisam de um suporte! Ah, não! Lá vou eu! Vamos, pernas! Quase chegando! Consegui! Sim! O que é isso? Ok, aqui vai! Aqui, peixinho, peixinho! Peguei! Um tênis fedorento! Prepare-se! Uau! O que? Ups! Ei, isso é meu! Devolva! Certo, mais uma chance! Venha para a mamãe! Ah, ah, ah! Uau! Eu conheço um truque pra isso! Agora estão um arraso! Sou tão bonita e ele gosta disso! Oh! Ai! Mari! Eu estava confortável! Eu me coloquei de volta! Oh, é? Venha cá! Ah, oi! Onde está sua maquiagem? Ah, espere! Ah, não! Minha maquiagem sumiu! Ei, ei! Aqui! Experimente isto! Parece um pouco suspeito! De volta ao mar, pequenino! Consegui um bom resultado! Pra baixo! Cubra todo o rosto! E... Parei mesmo! Passe a maquiagem! Ok, ok! Não atire! Pegue! É todo seu! São tantas cores! Eu peguei tudo! Ha, ha, ha! Oh, eu te assustei, não? Era apenas o meu dedo, você sabe! Escolhi escamas rosa, mas você pode escolher qualquer cor! Você não vai acreditar como é fácil obter uma pele escamosa! Você está pronta pra ver? Perfeição, se é que posso me gabar! Ah? Espere! Está faltando alguma coisa! Não se preocupe! Estou chegando! Uau! Veja esse brilho! Somente o melhor pra você, amigona! Tchau! Ah? Uau! Ia! Por que ter apenas um se você pode ter mais? Oh! Estou parecendo preciosa! Ah? Ah? Oh, meu Deus, o que eu fiz? Ah! Não, 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 não! Oh, uau! Ah? Quem é essa? Dê uma olhada no meu novo visual! O que você acha? Uau! Este é o melhor dia de todos! Quê? Meus lábios são tão finos! Ah? Ah, caralho! O quê? O quê? O quê? Mas você nem tem lábios! Oh! Espere! Ah! Preciso resolver esse problema rapidamente! Vou tentar o truque do lábio de pato! Mais! Nem pensar! Quero mais! Me traga a maior garrafa do mundo! Agora é pra valer! Ok! É tudo ou nada! O que você acha? Estão mais volumosos? Oh, não! Preciso de algo gelado! Não! Preciso de um congelador! Resfriando! Oh! Por favor! Por favor! Funcione! Oh! Barbie! Oh! Oi, mãe! Oh! Um beicinho! E é todo meu! Bora com o velho que chegue o novo! É hora de usar uma cor diferente! Ah, não! Ah, não! Ah, não quero ser como a pandinha! Já enjoei dessa! Oh, sim! O vermelho é a nova loira! Sim! Entre aí! Oh! Vamos dar uma olhada! Acho que precisamos ter uma cabeça de algodão! Uou! Uou! Oh! E agora? Saindo da água, eu me levanto! Barbie, você precisa parar de colocar sua cabeça em aparelhos! Mas, mamãe! Oh! Você tingiu meu Versace de vermelho! Desculpa, mamãe! Oh! Não estoure as minhas bolhas! Oh! Estou com muita fome! Oh! Acho que é hora de um hambúrguer! E faço pedido, sim! Isso é o que eu chamo de entrega rápida! Ou é uma refeição pra crianças! Sim! Agora tenho direito a uma coroa! Uau! Tão gostoso! Ah! Hum! 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 Satisfeita! Muito melhor agora! Oh! Estamos combinando! Mas a minha coroa precisa de uma transformação! Ela não tem nenhum brilho! Já sei! Toda sereia precisa de uma coroa de crustáceos! A coroa do Netuno não terá nada a ver com isso! Agora precisamos de conchas! Muitas conchas! E elas ainda têm muita vida! Vamos lá, minhas belezinhas! Nemo! Você se juntou a nós! Circunferência de imobilargos! Rapaz! Você pertence a mim! Eu tenho a receita! Uau! Esqueça os inimigos! Eles só querem minha coroa! Ela é incrível! Quê? Quem chegou? Entrega! Você está um arraso! Oi! Oh! Pizza? Que pizza? Hum! Ah! Ah! Não! Preciso conferir! Uau! Encontrei a Nemo! Uma linda sereia! Ei, moça! Olá! Que? Não sou bonita o suficiente! Isso é uma caixa do tesouro? O que você acha? Sou linda ou não? Veja só esse sorriso! Uau! Até o meu reflexo saiu correndo! Vou dar um jeito nisso! Então! Uau! A barba do Poseidon! Vamos experimentar! Sorria para a câmera! Oh! Ah, não! Ah! Oh! Estou indo! Ai! Au! Oh! Aí está ele! Estou vendo! Você vai voltar para casa já já! Vou te salvar, pequenino! Peguei! Ah! Oh! Ah! Shhh! Ah! Diga! Ah! Agora eles estão iguais a pérolas! Pronto! Estou preparada para conquistar a Terra! Ou... Ah! Espere um pouco! O que é isto? Não é um truque de mágica, pessoal! Ai! Oh! Como isso veio parar aqui? Oh! Au! Oh! Oh! Quem é que pediu uma Sala da Marinha? Você vem comigo! Ah! O que? É um sinal de Poseidon! Exatamente o que eu precisava! Hora de procurar o tesouro! Eca! Isso saiu de mim? Melhor! Que tal uma cutucadinha no nariz? Vamos ver se tem alguma meleca! Ah! Oh! Credo! Oh! Ah não! Oh! Timmy! Oh! Me desculpe! O que você disse? Um beijo! Ah! De novo não! Oh! Vem comigo! Ah! Tá na hora de aparar algumas algas! Ah! 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 Vamos tentar de novo! Nem dói nada! Ah! Ah! Pronto! Limpinho! Uau! Aqui também! Meu bigode tá quase igual do Jason Momoa! Super legal! Ah! Tô linda! E aí? Ah! Ai! Minha nossa! Oh! Aquilo é a grande barreira de corais! Tenho que fazer isso! Ah! Não! Preciso de um plano melhor! É isso aí! Ah! E aí? Vamos fazer mágica com este creme! Ah! Acho que vou precisar de muito mais frascos! Uh! Ah! Agora vem a lâmina! Cuidado! Está afiada! Ah! Pronto! E aí? Combina com o ritmo do mar! Ah! Ah! Um rosto novo! Posso até escolher! Ajudem-me a decidir! Ah! Temos um vencedor! Vamos aplicar agora mesmo! Bora lá! Isso é muito mais prático! Prontos para a grande revelação? Ah! Ah! Ou a rainha dos mares e do Tik Tok! Sou eu! Então! Ah! Ah! Preciso de um penteado novo! Ah! Acho que já sei o que fazer! Ah! 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 Fácil! Mas não é! Ah! 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 Vamos ver. Oh, pop. Ok. Legal. Ai! O que agora? Yeah! Um pouco de brilho nunca é demais. Vai ficar espetacular. Virando uma princesa com apenas alguns cliques. Ah, isso, rainha. Tchau, tchau. Ufa. Peraí. Tô parecendo uma tripulante do navio do David Jones. Tenho que mudar isso. Ah, não. Instintos. Você não vai me derrotar. Bingo. É como mágica. Sou uma gênio ou não? Não responda. Eca. Que cheiro é esse? Oh, acho que meu croppet precisa de uma boa hidratação. Credo. Vou resolver. Essa é a parte e esse é o mar do vídeo. Sente-se, relaxe e aprecie o show. Ah, vou ter pernas perfeitas. Quer dizer, cauda. Tá dando certo. Tá dando certo. Pronto. Oh, essas criaturinhas. Eu vou pegar vocês. Vamos tirar tudo. Você, vem comigo também. Tô ficando boa nisso. Eca. Adeus, meus amiguinhos. Estou pronta. Estou maravilhosa. Mas a parte traseira do navio está tão achatada. Chloe, tem um bumbum pra você, querida. Ok. Estou me sentindo um peixe fora d'água. Estou indo. O que disse? Eu disse que tem um bumbum pra você, querida. Oh. Que? Não custa nada experimentar, né? Yeah. Vamos ver. Bumbum. Ah, 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 ah. Então... Com glitter não tem erro. Ah, ah, yeah. Pecinha por pecinha. Rebola, sereia rebola. Ah, ah, ah. Pronto. Ufa. Ufa. Espera. Eu quero isso. Uau. Quero, quero. É assim que se usa. E aí? O que? Já sei o que fazer. Sim, é moleza, pequena sereia. Bem melhor. Ah, ah, ah. Eca. Eles precisam de uma limpeza, eca. Preciso lavar os meus pés. Tão convincente? Não. Esfregue como se sua vida dependesse disso. Isso me lembra de quando eu andava sobre as conchas do mar lá em casa. Aliás, quando nadava entre elas. Agora vamos lavar. Eu poderia usar as mãos pra limpar mais rápido, mas nem precisa. Ah, ah, ah. E aí? Limpíssimos. Ah, ah, ah. Próximo. Boom. Protetores do céu e mar, pistam-me com seu poder para todos impressionar. Eu vos saúdo com a esperança de que resolvam tudo. E aí? Pedido aceito. Agora vou capturar aquele peixe nojeto. É agora ou nunca. Calma. Devagar. E... Olá, terrestre. Você está linda. Chega mais perto. Então você se apaixonou?